e fala galera beleza aqui com vocês Ismael e hoje tá vendo mais um jogaço para você que tá ligado no canal sim galera assim para mim esse aqui é o melhor jogo da Hot Wheels já lançado para smartphone é o Hot Wheels Infinity Loop galera esse jogo tá de graça aí para quem quiser baixar ele na Grugro Spray abre aí essa bodega aí tá bugado e que para mãe ali abre aí galera então eu tô conferindo aqui de primeira mão para vocês rapaz não quer abrir não é sai fora vamos para corrida vamos para corrida eventos vamos para evento aqui de desafios tô aqui para liberar tô aqui para liberar tô aqui para liberar então galera para vocês verem aqui o joguinho é da hora vocês começam com um carrinho sem futuro depois você ganha esse carrinho aqui ó muito da hora muito massa os gráficos deles são full hd shows muito bem feito o jogo tô jogando aqui com 4 de RAM e 64 de memória interna então tá rodando de boa na lagoa cara vamos ver aqui meu veículo só tem esse carrinho aqui né cara a mistada nas altas bugadas o nome do meu personagem é White Capitain 66 achei isso então aqui tem vários carros aqui cara desculpa pela demora que eu estava bugando mesmo aqui ó vários carrozinho você vai liberando né você carro massa para caramba então já para você aí aqui criançada que gosta desse joguinho de carro aí já baixa aí pede o papai para baixar jogo muito massa da vacina o que tá doido velho vamos iniciar aqui uma corridinha para vocês verem que o jogo é muito da hora galera ó já deixe seu like se inscreve no canal eu tô jogando direto tá não tô dando pausa nem cortando nada estão vendo ali ó meu carrinho é a equipe azul contra a equipe laranja galera joguei da primeira hora mano se inscreve no canal desse seu like aí já já se inscreveu já deixa o seu like mano ajuda muito para caramba vamos lá vamos começar aqui para ver como é que funciona vamos pular aqui né cara tem parte de aceleração né e fui mal foi mal e tá lá botão os e são simples ó botão por esquerda direita botãozinho para dar derrapada no grau e a mesma coisa do desenho tá galera ele tá muito rápido aqui a corrida velho e pagar por esses pontos aí ó tá dando para enxergar direitinho que tá muito rápido o jogo é muito rápido ele é assim mesmo era rápido para caramba e vai provocando os carros da galera também tá cara para colocar o meu carro vai eliminado por não sei o que velho caramba esse cara tá dispensando nem um novato aqui velho e o seu carro vai ficando destruído mesmo tá bom vai ficando destruído só os queixos o carro do maluco ali é brabo e pegar os pontos e pegar o nitro também e trocas que ajuda muito vai destruindo o carro da galera esse carro desse cara que tá na frente é o carro dele é bruto velho eu ganhei mais ponto é mais nitro ou perdi a negócio ali cara e a unir trocas aqui ó ó eu passei não sei se eu cheguei primeiro fomos derrotado galera olha só vem o caramba os caras fizeram muito ponto aqui é por ponto tá galera não é porra de chegada fez pontos você ganha não fez perde vamos embora mais coisa a partida Zinha vou aqui desafio mandando na outra não que por evento tem esse desafio aqui ó criar o time vamos lá vamos iniciar o desafio e esse desafio que tem ao time time square deve ser alguma coisa de tempo né passar agora na pista com o tempo alguma coisa assim vamos embora galera esse jogo é muito da hora velho já abaixa aí ele é menos de um giga tá 900 megabytes por aí muito top aqui ó vou acertar agora tem que tá no verdinho acelera 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 no verdinho perfeite compadres também nos tratou zinho aí ó esse jogo zinho esses carrinho galera são os carros mesmo da hot wheel tá não é inventado nada não todos eles têm no nosso bater aqui pau só que eu bater no cara para aí tu cara vai ver se pedaçou meu carro como foi isso velho e o último já pedaçou meu carro bem na mega senha tá pouco aqui para ganhar uma paradinha fora ganhei o cara aí passou tudo bem nada ali velho e lógico que eu sou iniciante né os carros carros deve estar com os carros aí tu nada mano e eu tenho que bavar nesse carro aqui para ganhar nitro e com certeza não passei não mano tô longe passar e tô longe 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 tem oitavo mano tá pacas será que tem carrapelão a gente vai alcançar ainda eu não consegui em último mano tá vendo a putaria velho e agora negócio é bravo aqui mano esse negócio não e vamos lá para mais uma corrida vai enganar outro só os caras sofrer aí e vamos lá só fera só fera vamos lá para a liga liga não falei mais uma corrida mais uma corrida vai procurar procurar procurou equipe azul contra a equipe laranja novamente aos carrinhos da galera como é show e lembrando que dá para modificada vou trocar peça dos carros dá para poder evoluir o carro só que galera no comecinho é muito difícil evoluir o carro então recomendo só que jogue 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 até conseguir encontrar um carrozinho bacana aí mano aí tá fui ruim o pau pega foi um ali já mano e os caras são bom mano e esse joguinho agora é muito bem feito velho e ganhei trocas e tem cara que joga muito bem esse jogo aqui cara dificilmente ficar pede e o carrinho aí dá um do começo tá e tá muito fraquinho para esses carros dessa galera aí é o cara aqui ó o pau e foi papai e minha filha tá aqui e me trocas e me trocas e me trocas e tem que ficar ruim cara 58 pontos o negócio não tá difícil não mano tá de lixa perdi ali o negócio ali caramba negócio tá brabo não aqui ver os carros aqui para poder encerrar o vídeo né e basta dar peco tô pegando aqui e vamos aqui para o carro conferir nosso carro avaliar agora não valeu até a próxima aí vamos aqui avaliar alguma aqui que não é o cara aqui onde é que tá o carro meu irmão e qual é tá onde é que tá o carro aqui brother tá veículo ó quase cego bicho é burro vamos embora que olhar como é que tá o carro aqui daqui para amanhã ele mostra como é que tá o carro caraca demora demais velho ai 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 eu tenho três carros mano que doideira velho tem quatro carros mano olha só olha esse aqui que mais bonitinho olha esse aqui galera tem que eu vou ter que me liberar as paradinhas aqui mano a cor do bicho é só deixa eu ver esse aqui ó esse aqui esse aqui eu já vi na americanos mano esse aqui eu já vi da hora mano turbinado o carro mano da do bruto tem outro aqui também bonitão é esse aqui cara esse aqui ó caraca mano lindo esse carro velho não é bonitinho galera lindos o pretinho aqui ó opa caraca mano então é isso aí galera eu vou ficando por aqui é o hot wheel infinite loop muito da hora esse jogo galera vocês vão gostar muito baixo aí para jogar com o papai com a mamãe com o vovô e olha que carrozinho meu irmão dois motores dois pilotos ali velho será velho que dois pilotos olha só que carro máximo então é isso aí galera eu vou ficando por aqui muito obrigado já não esqueça de deixar o like aí se inscrever tá bom galera ajuda muito apoia muito canal vai ter mais vídeos aí vai ter mais novidades futuramente na semana de jogos muito massa para ser o celular Android aí vai ter mais novidades fica ligado então muito obrigado valeu até a próxima galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí